Olá, meninos e meninas aqui do canal Artes da Mari, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Você que não é inscrito já vai se inscrevendo, deixando seu like, seu comentário, com a cidade da onde você está nos vendo, tá? Que durante os vídeos a gente sempre manda aquele abraço pra você, tá bom? Atrás das câmeras está a produção, dá um oi pras meninas, produção. E vamos lá, gente, ó, lista de material na descrição do vídeo. Clica aí em cima do título que vai direto pra descrição, tá bom? Modelo de Natal, tá dando pra elas verem bem aqui, produção? Fecha a porta ali pra não estourar a imagem. Tá bem bonita essa estampa, gente, ó, lindíssima, tá? E nós vamos começar já no passo a passo aqui, ó. Essa parte aqui nós vamos costurar aqui, ó, é viezinho dobrado, tá, gente? Essa parte aqui, ó, nós vamos pôr cianinha dos dois lados e nesse daqui também. Então, já vem cá pra máquina, produção, pra gente já começar o passo a passo aqui com as meninas, né? Vou começar aqui fazendo o ganchinho, ó, 18 por 4. Doga um lado até o meio, outro lado até o meio. Junta os dois e vem com a costura na beadinha, tá? Um barrado fácil de fazer, mas que vai surpreender. Vai te surpreender, você vai ver. Ó, esse tecidinho aqui, as medidas tá tudo detalhado aí na descrição do vídeo, tá, gente? Ó, nós vamos vir aqui, ó. Começa com o retrocesso, né? Ó, coloca essas coisas aqui em cima, ó, você quer a cadeira aí? Pega com cuidado, tá? Essa cianinha dourada, gente, dá um tchan-tchararã-tchan-tchan nos trabalhos, vocês não têm noção. Ó, fica muito legal. Aí vem, ó, largura pedindo a máquina. Começa e finaliza com o retrocesso, esse aqui também vai a cianinha dos dois lados, que nós vamos montar tipo uma caixa de presente no barrado, vocês querem nisso? E vai ficar show. Que arte da maré é show, né, gente? Tô com a linha branca mesmo, porque vai virar aqui. Não vai aparecer, galera. Já vem aqui do outro lado. Saí a linha da agulha, vamos colocar. Eita, cadê o buraquinho, produção? Achei. Eita, cadê o buraquinho. Eita, cadê o buraquinho. Agora eu já vou costurar aqui, ó Ver o lado certinho Porque o meu barrado aqui tem lado Então eu tenho que olhar bem Pra não ficar de volta a cabeça Tem um detalhe aqui Um detalhe aqui que eu acho Que eu vou colocar antes Essa parte aqui Esse barradinho menor Eu acho que eu vou embutir ele antes ali Tá boa a imagem aí pras meninas, né produção? Tá Deixa eu virar ele aqui Eu acho que pelo menos esse aqui Eu vou colocar antes ali Daí já fica tudo embutido pra mano Deixa eu passar ele aqui Tá bem certinho, né? Aí já volto pra cá, ó Pra cá, bolsa Vou medir aqui, ó O meio do meu barrado O meio dessa pecinha Já vou colocar ele aqui, ó Meio com meio E daí já fica embutido Aí já vira pra baixo ali, ó Tá vendo? Pra questão de acabamento, tá gente? Isso aqui Deixa eu finetar aqui pra ele não sair do lugar Tá boa a imagem aí pras meninas Tá Aí eu volto ali onde eu parei, ó Com retrocesso E sigo aqui Esse aqui é o viésinho virado, tá gente? Por que que eu quis pôr a pecinha ali do meio primeiro? Questão de acabamento Ó Que a hora que eu virar lá, ó Já fica assim, ó Tá vendo? Com acabamento, ó Certo? Hum Vou ter que trocar Vem cá no ferro um pouquinho, produção Pra gente virar a outra parte Agora nós vamos precisar dessa partezinha aqui também, ó Vamos ver que modelinho show, gente Deixa eu te ver com o ferro Eu acho que eu vou montar O barrado antes de produção de pôr no pano Deixa eu colocar a linha verde aqui em cima agora Porque o branco não vai combinar A margem tá estourando aí Não, não, né? Deixa eu... Se quiser ligar o ventilador lá Tá muito quente, né? Só pôr na tomada aqui O chave aqui, gente Que não dá pra pôr branco nesse verdinho aí Não fica bom, né? É, gente Vem aqui, ó Vou virar aqui Deixa bem no pezinho aí pra ela ver bem, produção Aqui eu viro, ó Aqui eu viro, ó Começa e finaliza com o retrocesso, tá? Aqui vira pra baixo, tá? Eu já posso tirar esse alfinete Abra a imagem aí, produção Eu vou medir aqui agora o meio do barrado Eu venho vincando com a mão mesmo Pra colocar o outro detalhe ali, ó Esse outro eu não sei Acho que eu vou colocar direto no pano Que daí ele dá uma fixada, tá? Então eu vou pegar aqui o pano, ó Acho que eu vou fazer isso Tá marcadinho já o meio Deixa eu marcar aqui, ó Aí direito do barrado Com o direito do pano, tá? Ó, tá do mesmo tamanho Certo, ó Pode tá alfinetando aqui Aqui eu já viro assim pra baixo, ó Da hora que eu vim com a costura ali Já ficar Certinho Aí aqui eu vou passar uma costura Na volta toda Na beiradinha, tá? É só pra fixar aqui o barrado Acabou minha bobina Se não acabar a bobina No meio do vídeo Não é a Mari, né? Trocar aqui rapidão Sempre deixo já Uma cheia, né? Depois eu coloco a outra Mais rápido Esse modelo fica show, hein, gente? A volta toda Eu vou dar acabamento Com o ovo E é isso, tá? Ó, aqui eu já viro, ó Que eu já vou vim com a... Ah, e aqui em cima É linha branca, galera Vou finalizar aqui, ó Que aqui em cima Vai ser linha branca, produção Ó, abre aí pra lazer bem Ó, vou puxar bem pra cima Aqui, ó Pra ficar certinho o barrado Vou vim com o meio Aqui, ó Pelo menos nas pontas Aí eu vou fixar aqui, ó Meio no meio Vim com o meio Ó Já deu pra sentir aí Que lindo que tá já, né? Aí aqui, ó Vai vim com a costurinha Em cada lateral De cada lado aqui Acertando Olha que lindo isso, galera Vou tentar outra costura aqui, ó Que é com a linha verde, né? Já tá acertando aí Os nossos abraços, produção Do vídeo de hoje Ó, vou acertar aqui O que tá sobrando, ó Esse lateral E também tem uma coisa Assim, ó Vou voltar a linha branca ali Porque agora eu preciso Dela Pra fazer a costura de cima ali Que não dá pra ser no verde Ó Essa costurinha aqui, ó Tá dando aquelas bebeinhas aí? Pronto, só ajeita aí Ó, aqui, ó Aqui nós vamos virar, né? Pra ficar com o acabamento Ó, bem certinho Tudo embutido lá pra baixo Aí aqui, ó Aí aqui não dava Pra ser Linha Verde Aqui a linha branca, ó Eu vou acertando, ó Jogando todo lugar pra baixo Pra ficar aqui embutido Certinho Vou pegar essa espinha aqui Vou ter que soltar aqui a pedra aqui Ela vai mais pra fora Um pouquinho Quando vai costurando, né? Ele vai dando aquela esticadinha, né? E a linha vai com retrocesso Tiro da máquina Ó E vou acertar aqui Essa pontinha que ficou pra fora Sempre tudo rente ao polo, galera Do outro lado É uma poerica de nada Abra a imagem aí Pra elas verem, produção Ó, aqui ficou tudo embutido Olha isso aqui Que lindo, gente Aí, vocês querem ver o Tchan, 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 tchan? Ó Tá, produção? Top, né? Que único Já vamos pôr o laço aqui Eu acho que dá Esse laço, produção Eu acho que eu vou costurar O meio dele Depois eu faço As laterais Porque aí vai ter que ser Uma linha Vermelha Tá? Então vou segurar ele aqui, ó Vou costurar só o meio Acerta as meninas aqui Pra elas verem certinho Aqui, ó Tem já alguém aí Pra nós mandar Aquele abraço Do vídeo de hoje Érica Ô, Érica Aquele abraço, minha linda Mesmo que a pessoa Não deixe a cidade Você leia o comentário, tá? Eu não sei De onde é Ele abraça O Érica Deixa a cidade Minha lindona Achei E do Verlândia A Érica Souza Já é de carteirinha aqui Ela não é nova Do Verlândia, Goiás Aquele abraço Pessoal aí De Do Verlândia, Goiás Leonita Pátima De São Paulo Ah, Leonita Já é de carteirinha aqui Rosemar Rosemar Aquele abraço Rosemar Ó, agora nós vamos Vim com o viés Fazer a emenda aqui E a produção Segue aí Nos comentários Porque viés É processo repetitivo Né? A menina Vai só observando aí Níbia de Barão De Cocais Minas Gerais Ó, Níbia Aquele abraço Minha linda Sueli Oliveira Aquele abraço Sueli Na Palagoa Nova Paraíba Aquele abraço Neide Kelly Lima De Pernambuco Ô, a Kelly Lima Já é de carteirinha Aqui do canal Aquele abraço Kelly Lima Annalise De Blumenau Aquele abraço Annalise Marli Rodrigues Aquele abraço Marli A Marli É de onde? Ela deixou? Votorantim São Paulo Votorantim São Paulo Para quem não sabe Nós moramos aqui Viriguim Interior De São Paulo Tá, gente? Maria de Fatema Ô, Maria de Fatema É de Lá de Marabá Marabá Pará Marabá Pará Aquele abraço Marabá Aquele abraço Clara Barbosa De Fortaleza Ô, Clara Aquele abraço Maria Maria Elucineide Aquele abraço Maria Não sei De onde é É algum lugar Do planeta Ela não deixou? Não Deixa a cidade Meu povo Sede Sedinalva De Cabo Frio Rio de Janeiro Ah, Sede Nalva Já é de carteirinha Aqui também Votorantim Aquele abraço Sede Nalva Maria Aparecida De Vertantes Perdabu Ô, Maria Aparecida Aquele abraço Minha luta Lara Oi, Clara Silva Oi, Lara Aquele abraço Obrigada pelo seu comentário Tá, minha linda Ana Paraguaçu Paraguaçu Paulista? Não É o sobrenome dela Ah, é o sobrenome Ana Paraguaçu Da onde que é a Ana? Porto, Rondônia De Porto, Rondônia Aquele abraço pessoal De Porto, Rondônia Gersina Dias De Cuiabá Aquele abraço Dona Gersina De Cuiabá Gente, agora eu vou Com a linha verde Por cima Vamos trocar Isaura Martins De Curitiba Oi, Isaura Aquele abraço Minha linda Pessoal De Curitiba Paraná Meu Paraná querido Amarié Paranaense Gente Eu moro alguns anos Aqui em estado de São Paulo A Lia Souza Aquele abraço Lia Souza Você mora quase 20 anos Aqui É, quase 20 anos Aqui Alguns anos Alguns anos Ué Muito ano ainda São alguns anos Produção Líbia Santos Não deixou De onde é Ô, Níbia Aquele abraço Minha linda Próxima vez Você deixa a cidade Garotinha Edilene Teutônio Oi, Edilene Aquele abraço De Campinas São Paulo Pessoal de Campinas São Paulo Doracim Ferreira A Doracim Já é do Carteir Pim da Munhangaba Pim da Munhangaba Leide Lima Aquele abraço Leide Lima Já é do Atão Desguararapes Carlita Ela é de Barueri São Paulo Carlita Que nome diferente Carlita Aquele abraço É diferenciado É diferenciado Adélia Santos Aquele abraço Adélia Ela é da Ibilhatã Bahia Ô, nós temos Muitos seguidores Bahia Viu, produção Aquele abraço Aí que povo baiano Cida de Franca Um abraço É, Cida Aquele abraço Maria Aparecida Aquele abraço Maria Aparecida Rosalina Rosalina Um abraço Para Ari Cuatã Mato Grosso Ari Cuatã Que cidade Diferente Mato Grosso Aquele abraço Pessoal É de Ari Cuatã Mato Grosso Elisa Garces Um abraço Para 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 Lago Açú Maranhão Lago Açú Maranhão Aquele abraço Jusceline De Embu das Artes São Paulo Ô, Jusceline Aquele abraço Pé de Parelheiros Nair Moreira De São Paulo Ô, dona Nair É, minha fã Número 1 De carteirinha Aqui no canal Aquele abraço Minha lindona Tere Diolina E Teresina Piauí Ô, Diolina Teresina Piauí Aquele abraço Adelida Adelida É Da onde que é Adelida Não sei Da onde é Ô, Adelida Deixa você dar Mulher Aquele abraço Abre a imagem Aí, produção Põe de frente Põe as meninas Põe as meninas De frente Falta ainda Tirar as linhas Limpeza, né E passar Mas eu já vou mostrar Pra vocês Finalizado já Essa belezura De hoje Gente Olha que show Hora que passar Fica tudo lindo Viu Retinho Certinho O que que você achou Desse modelo, produção Bonito Ficou bonito, né Então dá um tchau Aí pras meninas Pra que que vai O último abraço Vai pra mim Pra você Então aquele abraço Produção Ó, meninas Beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau